Para a base, jogadores do Guarani, era muito mais fácil o jogador do Guarani, da Ponte Preta, do Juventus ser convocado para a base do que do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Na época que eu jogava, quem era convocado eram os jogadores do interior. Na primeira convocação minha foi maravilhosa, porque foi disputar um torneio início. Na França, descemos em Paris, aí eu não sabia nada dessas p***s, negócio de Torre Eiffel, essas p***s todas aí, do Arco, essas coisas. Eu não sabia, não tinha noção que eu era, na verdade eu nunca tinha estudado nessas coisas. Hoje eu sei tudo disso, mas a primeira viagem minha internacional foi do caramba, foi aqueles aviãozão grande da Vale, lembra? Que tinha lá em cima, tudo, com a seleção brasileira, todo mundo vestido, com agasalho, indo para a França, pô. Foi fenomenal, né? O medo, assim, de não dar certo já na seleção brasileira, que por sinal eu jogava de ponto esquerda, não era meio esquerda, eu jogava de ponto esquerda na seleção brasileira. Boa do Neto, boa do Neto, pode bater! Grande jogada do ataque brasileiro, pegando bem na complementação o Neto. Neto sai, sai bem. Paulinho, para Neto, o goleiro saiu do gol, atenção, pode sair o segundo brasileiro. Na trave você acompanhou! Eu fui considerado o melhor jogador do campeonato, nós ficamos em terceiro lugar, fui artilheiro do time, da seleção, do torneio. Aí depois eu comecei a... Aí o legal é a volta, entendeu? Porque quando você joga na seleção brasileira, você pode trazer tudo embora, as camisas, agasalho, bolsa da seleção. Pô, eu fiquei andando com o agasalho da seleção um mês, não deixei lavar o agasalho, porque... Eu ia para a cidade, eu ia, pegava o ônibus na frente do Guarani e ia para a cidade, de camisa seleção. Só que ninguém sabia que... Mas na época que eu fui convocado, eu já estava entre o profissional e o departamento amador do Guarani. Então eu já era uma pessoa, já era um cara que quisia sair no jornal, aquela coisa toda. Mas o legal também foi a primeira vez que eu saí no placar, que foi pela seleção. Ó, tem um tal de neto no Guarani que é bom jogador, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque o careca tinha falado que eu tinha que ser convocado pela primeira seleção brasileira, os caras queriam saber quem eu era, né? E aí... Não, só eu. Você foi o único. Pô, eu sou o único, eu sou f***, Cascão. Sou o cara, velho. Me apagou a pena. Eu sou o Cascão, eu sou o Cascão, eu sou o Cascão, eu sou o Cascão. Eu sou o Cascão. Eu sou o Cascão. Eu sou o Cascão.